Opa! Minha nossa! Olha isso! Olha isso, cara! Minha lanterna veio a falhar bem agora! Cara do céu, cê louco! Cê louco Minha lanterna Cível Deade Vem Vem Cível A ver... Ver worst! Aliója Suvi Corona! Se inscreva no canal. 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 Onde dizem que o lugar é assombrado. E aonde eu fiz uma gravação aqui e tive a confirmação. E tive a confirmação que é assombrado. E só de chegar aqui no lugar pessoal, escutar essas vacas murgindo desse jeito aí. E olhar e vocês viram o caminho, a dificuldade que foi de chegar aqui nesse lugar. Cara, tá tudo cheio de poça d'água, muitas crateras ao chão. Bom, enfim, eu espero estar conseguindo pra vocês aí algo nesse local. Vou chegar aqui de mansinho e espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. muito mato, muito mato, muito mato alto. Rune pra tá descendo. Eu vou tentar descer aqui e me aproximar ali, pessoal. A ladeira aqui, certo? Você é louco. Nossa, eu já estou bem próximo aqui. Opa. Enfim. Ih, rapaz, por aqui vai ser ruim, hein? Mas não tem jeito, é por aqui mesmo. Hum. Hum. Cara, que horrível. Não precisa entortar isso aqui. Olha isso, o negócio vai grudando. Opa, opa, opa. Ah, o mato pegou aqui, achei que era um bicho, cara. Ai, minha nossa. Opa. Olha isso. Ah. Eu falo, cara, lugar assombrado, mas é fácil, cara. Parece que vai segurando as coisas aqui. Olha aqui, ó. Pra vocês verem. Ai, minha nossa. Acredito que muitas pessoas devem estar recordando aqui agora, aqui do local. Eu vou inverter a lanterna. Eu vou ficar reluzindo. Opa, escutei. Tem alguma coisa aí. E olha aqui, ó. Opa, 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 opa. Enfim. Ai, minha nossa. E olha o tamanho dessa casa, cara. Cara, isso me arrepia. Eu peço licença aqui do local. Ah, meu nosso. Olha isso. Olha isso. Amém. Cara, isso me arrepia. Isso me arrepia, pessoal. Opa! Olha aí! Olha isso, cara! Olha aqui o jeito que eu fiquei! Olha aqui o jeito que eu fiquei! Olha aqui enrugando o couro! Olha aqui na frente de vocês! Cara, é impressionante! É impressionante, cara! Cara, é impressionante! Oxente, uma raiva! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha moça. Olha isso, olha isso, cara. Minha lanterna veio a falhar bem agora. Cara do céu, você é louco. Cara, você é louco. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante, olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Opa! Ai! Ai, meu Deus. Olha essa cabeça. Olha lá, cara. Olha aqui, o pessoal vai ter. Minha roupa. Ai, meu Deus. Cara do céu. Cara, apagou de novo a lanterna aqui. Olha isso. Olha isso. Oi. Cara, eu vi algo aqui ao lado. Eu vi algo aqui ao lado, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, eu ah, cara, eu vi nada. A lanterna falhando aqui, pessoal! Cara, você é louco! Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo, pessoal! Ai, minha nossa, olha isso aqui, pessoal! Cara, impressionante! Você é louco? Cara, é o Biscuruga! Eu tô finalizando o vídeo aqui, pessoal, até a próxima! Mais um Memória Sobrenatural! Eu tô finalizando o vídeo aqui! Se inscreva. 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 Se inscreva.